Nós estamos aqui onde está sendo construída a nova base de Romulo Jardim Califórnio. Nós estaremos sorteando uma pistola Glock G25, a melhor pistola do mundo. Todo o dinheiro arrecadado será invertido aqui na construção dessa nossa nova base. Você pode participar procurando um dos nossos agentes. São 300 cotas, sendo que cada cota custa apenas R$ 50. O ganhador poderá escolher entre levar uma Glock G25 ou R$ 5.000 em espécie. Aproveite, corra, ainda temos cotas a serem vendidas. Toda a verba será revestida para a nossa construção. Agradecemos todas as pessoas que têm nos ajudado e contamos com vocês. Boa sorte a todos a seguir imagens dessa pistola Glock G25 que pode ser sua. Boa sorte a todos a seguir.